Vem cá, de ser aí pra ser aí. Você quer ler um pouquinho mais sobre o Heidegger? Oi, gente! Bem-vindos de volta ao Luftballoon. Você está aqui no nosso canal no VEDA. E esse é um vídeo que eu quero conversar com vocês sobre um itinerário para as leituras de Martin Heidegger. O melhor caminho a se tomar para o pensamento deste alemão que retomou o problema metafísico dentro da filosofia na contemporaneidade. É o seguinte, mais uma vez eu vou dividir em três momentos a obra de um autor para itinerário de leitura. Primeiro, eu vou colocar aqui então os escritos introdutórios desse autor que são textos mais curtos. Foram palestras ou preleções ou conferências que ele deu. E aí sim eu já vou passar por um período intermediário que é a obra mais densa do autor. E num último momento os escritos póstumos ou até mesmo aquilo que ele já pensou numa fase tardia. Então primeiro eu vou colocar um texto mais introdutório que é isto, a filosofia. Ali ele pretende retomar o papel da filosofia, do pensamento do próprio filósofo como um papel que precisa retomar o problema do ser. Filosofia se trata de filosofar sobre o ser. E a crítica dele é que muitas vezes no caminho e no percurso histórico filosófico esse problema foi se perdendo. Depois de um livro dele chamado Ensaios e Conferências, na verdade esse livro é um compilado de ensaios e conferências, eu vou tirar um texto chamado O que quer dizer pensar? Que ele vai explicar um pouco mais na visão dele como é que deve se estruturar um pensamento filosófico e sobre quais pensamentos e sobre quais perguntas e questões deve se debruçar. Ainda nessa mesma pegada de como e o que estudar na filosofia ou qual é a tarefa do estudar da filosofia tem mais dois textos só que dessa vez contidos naquele livro da coleção Os Pensadores que nem é mais comercializada mas você vai achar facilmente na internet para baixar e eu vou deixar o link aqui embaixo também para você pegar esse texto em pdf. Esses dois textos se chamam o primeiro, o que é a metafísica e o segundo, o fim da filosofia e a tarefa do pensamento. Num terceiro momento você pode encarar um outro texto do Heidegger chamado Introdução à Filosofia. Ora Bruno, se o texto chama Introdução à Filosofia por que você não colocou ele antes então? Porque na verdade a palavra Introdução aqui não significa que está sendo direcionada para iniciados na filosofia. Seria mesmo a maneira de se introduzir na filosofia. Então esse texto, ele é voltado para quem já tem mais ou menos uma leitura ou uma introdução básica nos conceitos filosóficos principalmente na ontologia ou na metafísica que são as áreas que ele vai trabalhar. Nesse texto, inclusive, ele vai comparar o papel, por exemplo da ciência com o da filosofia e vai dizer que com o tempo a ciência vai se tornando obsoleta e a filosofia não. Ela tende a perdurar. É claro que se estabelecida naqueles limites que ele já tinha colocado nos textos anteriores. Aqui mais um textinho curtinho do Heidegger identidade e diferença. Só que aqui você já vai perceber que ele já vai fazendo um pensamento crítico e já também retomando alguns conceitos por exemplo, de Hegel e do idealismo. Além de introduzir os temas da técnica e da linguagem que ele já vai começar a trabalhar e desenvolver também nas obras futuras. Agora eu coloco para vocês também um outro livro que é um compilado de duas conferências que ele deu chamado Ser e Verdade. Aqui ele vai discutir então da essência do papel da filosofia mais uma vez e do problema da verdade na filosofia. Voltando o olhar interpretativo para a noção de essência e dizendo inclusive que a metafísica não pode ser vista como uma lógica mas no campo da teológica. Nessa fase da leitura você pode incluir outras preleções ou conferências nesses livros que eu já citei aqui que eu retirei as principais mas se você quiser se aventurar para outros textos que estão presentes ali tanto no livro do Pensadores ou naqueles compilados de preleções e conferências tudo bem. Já se sentindo um pouco mais à vontade na obra do autor é hora de avançar para a obra principal dele. Calma! Porque você já vai estar preparado para entender a maioria dos conceitos principalmente onde ele trabalha a ideia de Dasein e de Ser ou seja, ele vai entender agora a diferença entre Ser e Ser Aí colocando o Sein como o interesse principal da filosofia e o Dasein, o Ser Aí que somos nós, né? Dizendo assim de maneira bem rasa como interessados em conhecer o Dasein ou em relação ao Dasein. É nesse livro também que ele trabalha uma temática bem interessante que fez com que ele fosse conhecido até por outras áreas que não a da filosofia onde ele trabalha a ideia de morte o caminho do ser aí para a morte. Então, nós seguimos para um outro texto chamado Origem da Obra de Arte onde ele vai trabalhar o problema da arte como o problema do ser a arte como o lugar do desvelamento do encobrimento do ser. E por último, um texto mais tardio chamado Contribuições à Filosofia do Acontecimento Apropriativo que ele vai rever algumas posições dele em relação ao estudo do ser e vai colocar a seguinte posição de que o ser ele só pode ser percebido no instante em que ele se apresenta e ele se perde muito com o tempo ou seja, ele como um evento único na existência específica como um acontecimento apropriador, portanto. Bom, gente, é essa a minha ordem tem outros textos, como eu disse que eu não coloquei aqui se você tem uma sugestão de organização de leitura melhor do que a minha ou alternativa coloque aqui embaixo para a gente conversar tem alguma questão? Tem alguma dúvida? Também usa aqui o box de comentários para a gente se falar Ah, não esqueça que eu estou deixando aqui embaixo no box de informações todos os links para você comprar esses livros se você se interessar e comprando pelo meu link você ajuda muito o canal ou alguns links também para você baixar os textos em PDF Por hoje é só não vai embora sem curtir sem compartilhar sem tocar o sininho das notificações e sem se inscrever no canal se você é novo por aqui A gente se vê amanhã quase no finalzinho do VEDA Tchau! Tchau!